A cidade de Botucatu, em São Paulo, começou neste domingo um projeto inédito de vacinação em massa da população. O município tem 150 mil habitantes e começou a vacinar toda a população entre 18 e 60 anos em uma iniciativa que faz parte de um projeto inédito sobre a eficácia contra variantes do coronavírus do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou também que está em estudo uma ampla campanha de testagem da população brasileira para o novo coronavírus. Nós precisamos, além da vacinação, incentivar as chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, distanciamento social e vamos ampliar a testagem que está em estudo no Ministério da Saúde. Uma campanha ampla de testagem. Botucatu é um exemplo, testou sua população, acompanhou toda a evolução da epidemia.